Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast School of Unicorns. Hoje temos um episódio especial. Temos pela primeira vez, não um convidado, mas dois convidados, que são um casal. Cláudia Mota, Pedro Correia. Ela é transmontana, estudou arquitetura e mais tarde o Feng Shui Clássico. Trabalhou durante muitos anos, um mundo corporativo, do qual decidiu pôr de lado para estudar mais sobre as várias áreas que a fascinam, como a saúde, performance e longevidade feminina. Criou o Woman 40+, por ter passado por um problema hormonal e ter percebido que o conhecimento sobre a nossa fisiologia é o poder que temos para nos prepararmos para as mudanças naturais da idade. A sua intenção é partilhar e ajudar mulheres aos 40 anos e depois a criarem com paciência e consistência um plano de autocuidado para viver em todas as fases da vida, na melhor forma e energia possível. Por acreditar que conhecimento é poder, estudou sobre o ciclo menstrual, sobre a saúde metabólica para mulheres depois dos 40, sobre o biohacking, que ela vai explicar o que é isto, biohacking feminino, e para enriquecer ainda mais este programa, juntou vários especialistas nas várias áreas de prevenção de doenças, performance e, mais uma vez, longevidade. Ele? Quem é ele? Quem é ele? Pedro Correia nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e estabeleceu como missão ajudar todos aqueles que pretendem melhorar a sua performance, não só no desporto, mas também em qualquer atividade na sua vida. Já percebemos porque é que eles se juntaram, não é? Sempre sob uma perspectiva holística que inclui movimento, nutrição, mentalidade e regeneração. É um grande apaixonado pelo desporto em geral, mas foi na natação que fez a maior parte da sua carreira, enquanto atleta, e onde chegou a competir a nível nacional e internacional, seguindo-se uma pequena incursão no polo aquático. Gosta de levantar pesos, pesados, e tem um grande interesse pelo estudo de diversas áreas que influenciam a performance diária e desportiva para a saúde. Com particular destaque para a qualidade do movimento, metodologia de treino, treino de força, nutrição, e anatomia funcional. Também fez outras coisas, trabalhou como gestor, esta bio é enorme, porque eu não posso estar a dizer tudo, mas há aqui uma coisa que eu acho que acaba por ser interessante, e o Pedro já vai explicar o que é que aprendem com isto. O Pedro passou por uma doença oncológica, há uns anos atrás, e que fez mudar aqui bastante. É hoje em dia o CEO e diretor técnico da Sring Clinic, em Alcântara, e vamos já passar às perguntas, porque as perguntas são mais que muitas com certeza. Antes de mais quero-vos agradecer o facto de terem aceito o meu convite, e vamos começar pelo início desta história. Vamos começar pela... Antes de começarmos pelos dois, já percebemos por estas bios que este casal estava destinado, à nascença, à nascença e até ao fim da vida, vida longa. Eu conheci a Cláudia há muitos anos atrás, através do nosso amigo João, numa noite de copos, na altura em que ela bebia copos e fazia festa. Hoje em dia já não faz... Eu participava nesses eventos, mas quase que não bebia, praticamente não bebia. Mas eu participava, porque era uma pessoa sociável, extremamente sociável. Gostava. E ainda és. Ainda sou. Menos. Tu fica a velha. Pois, estamos todos. Não podes dizer isso, depois devias aqui falar de saúde e performance. Não, não. Eu sou... E por isso é que a longevidade faz parte, que é ser velha, envelhecer, mas com uma alma jovem. Isso, isso eu acho que ainda estás mais jovem agora. Estou, muito mais, muito mais, muito mais. Olha, conta-me como é que foi este teu percurso. Destinada para ser uma arquiteta permissora, que o foste, não é? Como é que largaste tudo para te agarrar à saúde e a este homem? Então vamos lá. De uma forma assim, mais ou menos rápida. Temos tempo, temos tempo. Eu fiz uma pausa na arquitetura porque achei que era o timing certo e foi depois da pandemia de estarmos tanto tempo encerrados, que nos deu tempo também para pensarmos muito nas nossas vidas, não é? E decidi fazer uma pausa na arquitetura. Porque eu não sei o idade amanhã, mas hoje passa por essa pausa. Mas, voltando atrás e por conta dessa pausa que eu decidi fazer e a caminhar juntamente com a arquitetura, eu sempre fui uma entusiasta, uma apaixonada por esse chavão que é a vida saudável. Quem me conhece e os meus amigos mais próximos sempre me acompanharam neste caminho. Eu sempre fui, eu ia para as noitadas com vocês, mas eu era aquela miúda que pisgava-me à meia-noite, onze, porque às sete da manhã, no dia a seguir, eu já estava a treinar. Já era super adicta de estudar nutrição, de estudar sobre exercício. Estava sempre mesmo lá à frente. Tipo, no tudo que era, eu já ia para o ginásio e já não fazia treinos convencionais. Eu já tinha feito um back-office em casa sobre treino. E por isso é que eu também fui parar um bocadinho, e aí é que entra também o Pedro, quando fui parar a The Strength Clinic, porque já era um conceito altamente inovador. e de todo o trabalho de casa que eu já andava a fazer neste mundo, eu só podia juntar-me aos melhores, não é? Exato, exato. Mas basicamente, eu... Sim, mas daí a mudares a tua vida por isto, não é? Mas eu mudei, sabes porquê? Exatamente porque eu, ao mesmo tempo que eu exercia e fazia arquitetura, em paralelo... E fazias bem. E fazia bem. E fazias bem, sempre posto. Eu considero uma... Eu sou extremamente criativa e era uma área, mas que não me realizava no todo, e por isso é que eu, em paralelo com a arquitetura, eu sempre estudava e sempre me dedicava muito a estas áreas e estes temas. Eu saía do meu trabalho e enfiava-me em librarias a comprar livros ou então na internet a estudar. Aquilo dava-me menos de prazer. E os livros eram de quê? Nutrição. Nutrição? Nutrição. Eu estudava muito sobre nutrição, sobre alimentos. Eu lembro-me de quando tu postavas sempre as tuas refeições. Exato. Era um peixe que não tinha muito bom aspecto. Há muitos anos atrás punhas um peixe que não tinha muito bom aspecto. Ainda não havia filtros. Estavas a mudar. Por dois. Sim, porque eu para aí, aos 30 anos, há uns 10, 12 anos atrás, eu criei uma conta e um blog que era muito no lifestyle. Era o treino que eu fazia, a comida que eu fazia. E na altura também foi quando eu comecei a desenvolver, que era uma coisa que eu tinha cá dentro, que só nessa altura é que surgiu, que é essa minha criatividade, mas na cozinha. Eu percebi que adorava também cozinhar, tanto é que na altura depois também criei uma marca que era amascavado, só de bolos saudáveis, sem glúten, sem açúcar. E na altura ainda exerci, ao mesmo tempo com a arquitetura, eu lembro-me que acordava às 6 da manhã para fazer bolos, para depois ir vender os bolos e depois apanhar o carro e apanhar o trânsito e trabalhar aquilo e treinar, era tudo assim, mas eu adorava aquilo. E na pandemia foi quando paramos todos, não é? E foi a altura em que nós tínhamos mais tempo para tudo. Eu tinha mais tempo também para estudar as minhas coisas, para continuar a trabalhar arquitetura e... E, entretanto, por conta do negócio do Pedro, naquela parte da pandemia, eu, conversa de casal, enquanto casal, nós partilhávamos e falávamos muito sobre os desafios que havia na The Strength Clinic por conta dos constrangimentos provocados pelo Covid, dos encerramentos. estávamos sempre a tentar criar estratégias em conjunto de como sobreviver àquele caos, digamos assim, que atingiu muito o negócio do Pedro. Claro, os ginásios todos, não é? Exatamente. E devagar, devagarinho, ao longo da nossa relação, era um tema que já me apaixonava. Foi esse tema que é o nosso grande ponto de contacto, nos aproximou e nos mantém até hoje. E foi assim que se conheceram, não é? Foi assim que nós nos conhecemos. Foste lá treinar assim. Fui, mas fui lá treinar... Mas já sabias que o Pedro era giro? Que era assim um gato. Mas olha... Acho que foi por causa disso que lá foste. Não. Vou-te dizer, aquilo que me agarrou... Vou-te dizer! Este gajo é giro, vai, vou lá, vou lá treinar, vou lá treinar. Mas não foi isso. Sabes o que é que me agarrou? Foi a cabeça dele. Sim. Porque, entretanto, eu quando fui lá parar, o Pedro era uma cabeça. Eu quando fui lá parar, eu não fazia a menor ideia. É dois em um. Dois em um, pronto. Era dois em um, tipo... Mas eu só percebi... Mas eu só percebi o giro depois. Primeiro veio a cabeça. Porque eu descobri que ele tinha um blog. Eu fui para o blog, papei o blog todo dele. Disse, para este gajo é uma cabeça. Papei o blog primeiro. Papei o blog. Como é que se chamou o teu blog? Functional Performance Training. E ainda existe. Ainda existe, mas já não escreve. Mas houve. Só vão. Só vão. Eu aprendi muito naquele blog. Eu disse, este tipo sabe para caraças. Eu vou parar aqui uns tempos. Parar na datação em clínico. Vou treinar. Vou ver onde é que isto dá. Mas isto é o futuro. Porque ele escreve muito bem. E, de facto, agarrou uma leitura do blog dele. Disse, mas quem é que é este tipo? Mas quem é que são estes tipos? Porque ele, na altura, ainda tinha a datação em clínico com o irmão. Mas quem é que eles são? De onde é que vieram? E como é que estão aqui na minha rua? Eu nunca os vi. Ah, tu moravas naquela rua. Exato. Eu fui lá parar porque... Imagina, foi um amigo meu que me disse, é pá, mas tu vais treinar. Nós treinávamos juntos na academia. Pois era. Mas tu pegas no carro e vais. Tu tens uma coisa ótima ali no fim da rua. E eu, what? E na altura, também, por um problema de saúde que eu estava a passar, disse, pá, pronto, vou lá experimentar. De repente, fui para a internet e disse, pá, mas quem são estes tipos? Demolhei aquilo tudo e disse, pá, é este lugar. E, de facto, fui experimentar, fui ver. E tanto é que eu era muito chata. O Pedro achava-me muito chata. Porque eu só fazia perguntas. Sim, sim. Eu era uma chata. Sim, houve uma vez que ela telefonou para aí cinco ou seis vezes no mesmo dia. Mas houve, era só para saber, era perguntas. Para generalmente saber coisas. Era. Porque eu sou muito curiosa. É o que eu digo, este tema é o que desperta curiosidade e que me envolve. Eu, eu, tudo o que envolve saúde, performance, cuidarmos, arrebita-me, sabes? Estás quando tu estás na cama e tens motivação para ir fazer aquilo. É este tema. Dá-te prazer, não é? Dá. Mais do que a arquitetura. Claro. Eu salto da cama para fazer estas coisas, para me dedicar a este tema. É a arquitetura do ser. É a arquitetura do ser. Exato. Olha, então eu estava a ler um artigo que era a arquitetura do sono. A arquitetura dá para tudo. A arquitetura do ser. Nós falamos da arquitetura gengival, da arquitetura do sorriso. Aqui é igual. E pronto, eu fui lá parar e nunca mais saí de lá. Passado um mês. Sabes que ontem, depois ainda há, eu vou falar imenso. Fala, fala. A apanhar um bocadinho a tua introdução. Que é, estava um destinado já na existência. Mas ontem uma amiga, a Inés Jonofre, disse uma coisa que foi muito gira, que é milagre. Que foi um padre, nem sei porque é que ela disse isso. Um padre amigo dela lhe disse que é, um milagre é quando duas pessoas se juntam no timing, se encontram no timing certo. E eu e tu já falamos muito disto. Mas eu e o Pedro, nós encontramos-nos no timing certo. Eu e ele, estávamos prontos, estávamos disponíveis mentalmente e emocionalmente para uma relação à séria. Porque tanto eu como ele, estávamos sozinhos há algum tempo, já tínhamos feito ali, sabes quando estás limpo? Já fizeste o riseto. Era o timing. E de facto ela disse ontem aquilo, eu já tinha ouvido aquilo, mas por outras palavras. E de facto é, foi esse milagre da vida que nos juntou, foi o timing certo para os dois. Muito bem. Agora só falta o anel, Pedro. Agora é o anel. Falta o anel. Mas sabes, em força ao anel. O anel é o próximo palco. Eu já fui aquela pessoa, eu venho de uma família altamente tradicional, fui educada de uma forma tradicional. E eu sempre achei que o casamento, o casar, véu, grinalda, fazia parte. E iria acontecer. Com o tempo as coisas foram acontecendo. Obviamente que pelo caminho, algumas desilusões do não acontecer. Aprendizagens. Aprendizagens. Tal aprendizagem que chega ao dia de hoje e eu pergunto, porquê? Qual a necessidade de... Sendo que a resposta que eu encontro a essa pergunta, o que me faz sentido a mim no casamento é a celebração da união, o compromisso de mim para com ele, dele para comigo e no celebrar com aqueles que nos são mais próximos. O casamento é isso, não é? Não é a festa, não é... É o assumir o compromisso diante do universo de Deus, dessa entidade superior que cada um há de ter a sua em que acredita e tem conexão. E aqueles, aquelas pessoas à nossa volta, não é? Para mim o casamento é isso. Mas julgo que no passado, e talvez até de forma mais ingénua, já dei mais valor a isso, já valorizei mais essa ação do que propriamente hoje, não sei. Não sei. Mas eu acho que já o celebram todos os dias e eu acho que só o facto de vocês partilharem a mesma paixão, não é? Terem um projeto de vida muito semelhante, não é? Isso aproxima-vos e às vezes faz falta nos casados, as pessoas até gostam um do outro, mas como não têm nada em comum, vocês têm tanto em comum? Sabes que é isso que eu às vezes penso. Opa, Pedro, tens que falar um pouco. Não, agora vais passar para o Pedro. Exato. Eu acho que estes pontos de contato, de facto, aproximaram-nos bastante e é por conta destes pontos de contato, certamente, que estamos juntos. Mas, obviamente, também temos as nossas divergências, não é? Como todos os casados têm. É lá, estamos juntos por causa dos pontos de contato. Então, e o amor? E o amor? Olha, o amor é aquele que aconteceu na Strength Clinic. Conta-nos o que é a Strength Clinic, como é que nasceu o projeto. Como é que foi o que foi? Antes de conhecer a Cláudia. Sim, antes de conhecer a Cláudia. Eu sempre tive interesse nesta área da saúde e da performance. Obviamente, o meu interesse cresceu em função de uma doença que eu tive quando tinha 25 anos. Tive um linfoma de Hodgkin e tive que fazer tratamentos bastante agressivos, de quimioterapia, de radioterapia. E todo esse processo culminou com o autotransplante de medula óssea, que foi o processo mais difícil e, provavelmente, o tempo em que eu sofri mais fisicamente e mentalmente na minha vida. Portanto, aconteceu esse episódio marcante e eu tentei perceber porquê aquilo que aconteceu. Porque eu pensava que até me alimentava de forma relativamente saudável, era um rapaz ativo, era um rapaz relativamente equilibrado, acreditava eu, pelo menos. E então, depois de passar por esse episódio, obviamente, aquela primeira fase foi de choque, com 25 anos, ninguém está à espera que aquilo aconteça. Mas depois, durante o processo, e depois de passar pela sobrevência do processo, eu fui à procura de conhecimento que me pudesse ajudar a perceber porquê aquilo tinha acontecido. E foi isso, ao fim e ao cabo, ou seja, depois de passar a fase do tratamento propriamente dito, uns meses depois, em que já tinha maior discernimento também, para perceber como é que as coisas funcionavam, depois disso comecei a estudar, fervorosamente, mais todas estas questões relacionadas com o estilo de vida que podem influenciar a manifestação de doenças. e, por um lado, o desenvolvimento de saúde, por outro, não é? E a minha preocupação foi sempre, o que é que eu posso fazer para desenvolver a minha saúde? E, infelizmente, ao longo da minha prática, no âmbito da medicina convencional, eu nunca encontrei as respostas que procurava. Portanto, eu tive que se ir para a procura, tinha sempre perguntas, e que os médicos, pá, que praticam a medicina nos serviços nacionais de saúde, não me conseguiam dar respostas, de forma satisfatória, pelo menos. E, então, essa curiosidade levou-me a procurar por mim, a estudar por mim, outras formas de atuação, complementares ou alternativas, se termos chamadas dessa forma, que, na verdade, acabaram por ser essenciais no meu processo de cura, ou no meu processo de transformação, por assim dizer. porque, muitas vezes, muitas pessoas pensam, e pensam erradamente, na minha opinião, que a cura acontece após o tratamento. Não. E eu entendi isto como uma oportunidade para viver uma vida melhor. E, então, entendendo dessa forma, o que é que eu fiz? Eu vou, pá, eu sei como é que eu estava antes, eu sei como é que fiquei depois, e eu nunca mais quero ficar assim, não é? Então, eu vou aprender que ferramentas eu posso introduzir, aplicar, executar no meu dia-a-dia, para que possa estar mais protegido, não é? Porque a gente nunca sabe, não há... Claro. Não há coisas escritas na pedra que nunca vamos ficar doentes, ou que nunca vamos... Vamos querer que nos digas depois essas ferramentas, ou pelo menos esses hábitos que mudaste, Claro que sim. ou que recomeçaste. Foram algumas mudanças, algumas otimizações de processos, que foi, passou muito por aí. E, então, a partir daí, e, obviamente, a The Strength Clinic, ao fim e ao cabo, surgiu, em 2016, por conta da minha formação base em Educação Física e Desporto, não é? Portanto, a parte do treino, a parte da performance, a parte da metodologia do treino, da organização do treino, essa é a parte base da coisa. Mas, eu depois comecei a investigar mais sobre como é que o exercício físico, de forma individualizada, de forma bem doseada, pode realmente interferir na nossa saúde metabólica e na prevenção de doenças. Ou seja, não tanto apenas a parte da performance atlética, mas sim a forma como pode prevenir ao nível do desenvolvimento de doenças e, agora, não é? Mais recentemente, mesmo na otimização da longevidade. E a evidência é cada vez mais crescente a este nível, não é? Portanto, e por isso é que é uma área também bastante apaixonante para mim. Só que o exercício apenas não é suficiente. Apesar de ser fundamental, e apesar de muitas pessoas ainda não valorizarem na sua respectiva proporção, porque, de facto, é fundamental, e alguém que esteja a ouvir isto e que esteja a pensar que não é assim tão importante, é fundamental. O movimento faz parte do nosso DNA. Portanto, nasceu connosco. E o facto de nós não fazermos, ou não encetarmos esse tipo de prática de movimento numa base diária, já estamos a prejudicar a nossa saúde metabólica. E, portanto, as pessoas devem ter atenção de criar rotinas de movimento no seu dia-a-dia e, se quiserem, efetivamente, ter uma maior longevidade com qualidade, têm que treinar bem. Têm que aprender a treinar e têm que treinar bem. Porque, depois, existem muitas formas de exercício físico. E podemos discutir várias formas de exercício físico, adaptações a que geram ou não, mas, depois, tudo vai ao fim e ao cabo de encontro aos objetivos que cada pessoa tem. E eu estabeleci o objetivo que eu quero, de facto, viver uma vida longa, com qualidade, com energia, com força, e fazer as coisas que eu acredito que vão contribuir para a minha saúde, não só física, mas mental, emocional. Porque todos esses aspectos da saúde são importantes, não é? Portanto, não é só a saúde física, não é só essa questão da estética, ou ter um músculo para ter mais vaidade, para parecer... Da parte fitness. Para poder ter uma imagem melhor, que é a parte fitness, infelizmente, deve-se muito a parte do fitness. Se quer dizer que fica bem, mas é muito mais que isso, não é? É uma consequência. A parte física vai ser uma consequência, a parte bonita. E, então, este conceito de strength clinic nasceu com esse propósito. Ou seja, já nasceu com uma visão diferente, no sentido em que... Espera aí. A saúde física é importante preservar, mas não podemos negligenciar todos os outros aspectos da saúde. E o que é que... Quero melhorar a minha saúde. Volto a contigo. Como é que é a abordagem? Ok. Portanto, a abordagem, aquilo começa sempre com uma consulta inicial. Ok? Uma consulta inicial, uma pessoa que já quer começar a treinar, está decidida a treinar. Começa com uma consulta inicial. E nessa consulta inicial, nós fazemos uma avaliação do esterial clínico, do esterial de lesões, do estilo de vida da pessoa, cirurgias que tenha feito, ou seja, uma anamnese, não é? Completa. Tudo aquilo que aconteceu até aquele momento. E, obviamente, os seus objetivos, a disponibilidade para treinar, porque eu vou dar recomendações diferentes a uma pessoa que diz só tenho uma, duas horas para treinar por semana, a uma pessoa que tem cinco ou seis horas para treinar por semana. As recomendações vão ser diferentes, não é? Porque eu depois vou ter que priorizar ao nível do exercício físico o que é que é mais importante, não é? E hierarquizar, digamos assim, em termos dos componentes do exercício para cada pessoa fazer. E uma pessoa que quer isto, a consulta inicial para quem já quer começar a treinar, uma pessoa que quer fazer avaliação, uma avaliação da sua saúde metabólica, uma avaliação de movimento, uma avaliação de mobilidade, uma avaliação de performance, esses serviços também estão disponíveis. Não é? E a partir daí, é a partir dessa avaliação que nós temos a capacidade de dar uma orientação específica às necessidades daquela pessoa. porque quando eu falo desta questão de avaliar o movimento, a mobilidade, estamos a falar de uma avaliação que extravasa aquelas avaliações que são feitas nos jornalistas convencionais. que tantas um treinador que fala contigo, no meio da tensão arterial, se calhar, vê o teu período de cintura e fica mais ou menos para aí. E, atendendo ao facto que na nossa metodologia o movimento é base para o desenvolvimento das qualidades físicas, o desenvolvimento das qualidades físicas é importante para nós envelhecermos com qualidade, porque à medida que nós envelhecemos nós perdemos força, perdemos potência, perdemos velocidade, que são todas as qualidades que nós precisamos para interagir com o ambiente, não é? E então já estamos a trabalhar sobre as necessidades que efetivamente vamos ter, independentemente se praticamos desporto ou não, ok? Eu provavelmente se tiver uma vida ativa a nível desportivo, vou ter uma preocupação maior ainda a esse nível, não é? Mas todas as pessoas que interagem com o ambiente e que andam, não é? Portanto, somos todos nós, precisam ter alguma componente desse tipo de trabalho, se quiserem envelhecer com qualidade, naturalmente. E então, a partir dessa avaliação, percebendo que limitações de mobilidade, limitações funcionais de mobilidade e de movimento que a pessoa passa a ter, então é delineado um plano de ação e normalmente esse plano de ação porque, na maior parte dos casos, e digo sinceramente, na maior parte dos casos das pessoas que lá chegam já têm problemas de saúde, ok? Porque hoje é rara a pessoa que chega aqui que não tem problemas de saúde, não é? e infelizmente o fitness vende-se para todas as pessoas independentemente se tem condições de saúde metabólica ou de saúde musculoesculétrica associada ou não, portanto, nós temos que dar a resposta para a maior parte da população que realmente está doente e tem problemas. e é aí que entra a individualização do processo de treino e, obviamente, que individualizando esse processo de treino conseguimos resultados muito melhores. Onde entra também o que é muito importante nessa tal avaliação também, passa pelo estilo de vida, perceber qual é que é a conduta, como é que a pessoa se comporta no dia-a-dia e depois também tens uma abordagem de nutrição funcional, acaba por adbranger todos os pilares. Vocês fazem essa parte da nutrição também? funcional, uma nutrição mais diferenciada. Claro, eu falei na parte do exercício, não é? Mas, além disso, os nossos serviços complementares que nós temos ali, temos a fisioterapia, temos a osteopatia, temos a massagem, temos a nutrição. E parceria também com... E temos parceria com várias clínicas médicas. Também numa perspetiva já de saúde mais integrativa e funcional. Exatamente. Onde faz a suplementação, onde faz... Sim. Sim. Aí já fará o próprio médico, o parceiro, já tem a sua abordagem também. Com uma abordagem mais integrativa que vai de acordo com a nossa filosofia, com o nosso propósito, não é? E, obviamente, tem casos particulares que é necessário também recorrer às especialidades médicas com os problemas de cada um. E, assim, conseguimos dar realmente uma resposta melhor e os resultados são notórios. E os resultados são notórios. Olha, que dicas é que vocês podem dar às pessoas? Agora já percebemos porque é que vocês fazem o método perfeito. que dicas é que podemos dar às pessoas que nos estão a ouvir sobre nutrição, sobre exercícios? Se conseguísseis dar, assim, alguns bullet points, points, só realmente para dizer às pessoas o que evitar, o que fazer. Exercício físico. Olha, em relação a um exercício físico, há pelo menos quatro ou cinco coisas importantes que as pessoas devem ter em conta. Em primeiro lugar, aprender a respirar. Ok? Outra componente do exercício físico que é muitas vezes negociada, trabalho de mobilidade, mobilidade articular. E, portanto, isso vai ser a base para o desenvolvimento de força. Força vem a seguir. E a força porquê? Normalmente as pessoas associam força a músculos. Ok? Uma coisa é a massa muscular, outra coisa é a função muscular. muscular. E, obviamente, que melhorando a função muscular da forma certa, eu posso, eventualmente, aumentar ou desenvolver a massa muscular. Mas, eu posso desenvolver a massa muscular sem, para isso, melhorar a minha função muscular ou função corporal. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu, ao desenvolver a função muscular, vou, de facto, melhorar a minha performance nas atividades do dia-a-dia ou a minha performance nas atividades desportivas. Mas, se eu não treinar dessa forma, não é? Se eu treinar de uma forma em que só quero crescer, em termos musculares, vou, provavelmente, afetar a minha mobilidade, o meu atleticismo, e não vou gerar as adaptações pretendidas para viver uma vida com melhor qualidade. e, portanto, isto é uma coisa importante. Os estudos sugerem mesmo que a força muscular para efeitos de longevidade é mais importante que a massa muscular. O músculo é o órgão da longevidade. Eu não estou a dizer que a massa muscular não é importante, atenção. Eu estou a dizer que a força muscular, por ter esse caráter funcional, acaba por ser mais importante. Nós somos músculo, não é? Todos os nossos órgãos estão envolvidos por músculos. Exatamente, exatamente. E o músculo é o órgão da longevidade, que é um conceito que a maior parte das pessoas não conhece. E o vejo no caso das mulheres. Conta-nos essa, conta-nos. E a maior parte, o músculo é o órgão da longevidade, porque é através, e o Pedro é a pessoa que poderá explicar melhor, mas poderá ser um bocado técnico de mais explicá-lo, não sei, se consegue explicá-lo de uma forma simples. Sim, sim. O músculo é entendido como um órgão, pode ser entendido como um tecido, não é? Ou seja, o tecido responsável pela nossa locomoção, pelo suporte do nosso sistema no músculo de leite, não é? Mas também é um órgão endócrino, que é a coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Ou seja, da mesma forma que a gordura liberta moléculas inflamatórias que a longo prazo podem causar problemas de saúde, o músculo liberta moléculas anti-inflamatórias que nos vão proteger contra problemas de saúde. e isso foi uma aprendizagem que decorreu também do meu processo. Portanto, eu diria que as coisas também acabaram por correr bem, acabaram por correr bem porque eu já estava relativamente protegido a esse nível, porque quando eu tive a doença, eu quando tive esse diagnóstico, já tinha alguma massa muscular, porque eu tinha sido atleta na teção. Treinava, na altura treinava essas coisas todas? Sim, já treinava. E essa é uma das dicas que tu podes deixar em seguida, tem a ver com a alimentação, porque o Pedro ainda hoje, nós em brincadeira dizemos que falta sempre o medicamento dele. Ai, falta o meu medicamento. O que é que é o medicamento do Pedro? Que é uma coisa que ele não gosta e come todos os dias depois da refeição, que é frutos vermelhos. Frutos vermelhos é o medicamento do Pedro, são os antioxidantes que ele ingere todos os dias, 300, 300, 400 gramas por dia. É uma das grandes dicas a nível de alimentação que eu acho que tu tens de sugestão, não é? Sim, sim. É... Frutos vermelhos, são fixantes e oxidantes. Tipos framboesas e... Mirtilhos, amoras, groseiras, morangos menos, também, mas por conta do processo de produção que existe atualmente, porque tem demasiada carga tóxica a nível de alimentos. É mais difícil arranjar morangos se forem biológicos tudo bem. Sim, sim, sim. E o ideal aqui, que eu acho que também é uma excelente dica para se dar, é lavar muito bem. E o que é que é lavar muito bem? Nós hoje podemos dizer que lavamos muito bem porque nós temos que a água é super importante, a qualidade de água que nós devemos ter em conta e beber. Nós hoje, felizmente, temos, adquirimos uma grande... um grande objeto valioso que é uma Kangen, que é um... Aquilo não se pode dizer... Kangen. Kangen. Olha, é um aparelho japonês. Sim. De... A tecnologia japonesa. A tecnologia japonesa. É para purificar a água. Sim. Limpar. Faz um processo... Não se pode dizer que é um filtro, mas que é de uma forma assim mais genérica para as pessoas perceberem, digamos que é um filtro. É um ionizador de água. Exatamente. Que é feito através de placas de titânio. Por isso é que aquilo custa o que custa. Aquilo é... Lá dentro é titânio que faz essa tal limpeza, libera... Tira toda a parte de metais de toxicidade e de metais pesados porque a nossa água que quando abrimos a torneirinha da nossa casa é perigosa. Claro. E se fizerem uma análise e nós tivemos a oportunidade de... Adiante. Analisaste a água de casa. Conseguimos... Não, não fizemos... Quem fez a análise foi o equidito que nos vendeu a água. Sim, exato. Eu preciso ter isso em conta. Sim, 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 sim. Mas... Mas eu vou fazer uma análise. Uma análise realmente num laboratório independente e a minha ideia é mesmo fazer uma análise de água que nós estamos a consumir neste momento e água da torneira. Não é? A própria água engarrafada. Ah, não. A água é de agora. Mas... Olha, uma grande dica... Sal, uma dica básica que eu posso dar a todas as pessoas... Isto vai ser polêmico. Isto está a começar a aquecer. Está a começar a aquecer. Vai ser polêmico. E o que vai chocar todas as pessoas é beber água engarrafada. É melhor beber água da torneira à água engarrafada. A água engarrafada já é uma água oxidada. Isto é polêmico. É uma água que infelizmente já não nutre. Já não nutre as nossas pessoas. Não, então o problema de um engarrafamento de ser engarrafada é engarrafada com plástico, não é? A água que está ligada ao plástico. Essa é uma porque já vem da toxicidade de estar embalada. Outra coisa é a água que está embalada numa garrafa tu não fazes a menor ideia da quantidade de tempo a quanto tempo é que ela está ali. Pode ser um ano, uma semana, duas semanas. Ou seja, essa água já não tem a mineralização que nós precisamos. Ou seja, a beber água melhor da torneira. É um produto morto, não é? E depois tu não sabes como é que foi o processo até chegar ao supermercado. Até chegar àquele ponto. Pode ter apanhado muito calor depois tem a contaminação por calor através do plástico. Mas isto para dizer que importa lavar muito bem tudo o que é verduras, frutos e com água. E possivelmente atendendo ao facto de termos um bom saneamento básico a água da torneira é possivelmente melhor. Não, e nós nesse teste que é o que... Pois queremos saber isso. Exato. Pois de quando fiz o resultado. Eu vou fazer. Está previsto fazer em breve. Olha, e que rotinas é que vocês têm mais lá em casa que podem partilhar para as pessoas serem mais saudáveis? Cozinhar. Cozinhar, tudo e mais há uma coisa. Uma das coisas mais importantes e que é altamente passada à frente e eu entendo que as famílias hoje em dia têm um nível mais estressante, há mais afazeres, a rotina não ajuda depois é toda a vida familiar, trânsito, trabalho mas perdeu-se, está a perder-se uma coisa que é fundamental voltarmos a trazer para as nossas vidas e que já era do antigamente das nossas avós, pais, dos almoços de domingo é cozinhar em casa. Cozinhar em casa está a perder-se e cozinhar em casa pode ajudar-nos a ser o nosso primeiro medicamento porque eu acredito piamente que nós somos aquilo que comemos e qual mais dispersarmos disto mais dispersamos dessa saúde que entra pela nossa boca e na parte que me cabe para mim e faz muito parte da nossa rotina é passar por refeições em casa cozinhar comer em casa comida de verdade O que é comida de verdade? Comida de verdade é tudo o que não vem em pacotinhos comida de verdade é comer os legumes que compras no mercado no supermercado onde quer que seja é carne é peixe são ovos frutos secos é o básico dos básicos é tudo aquilo que a tua avó veria compraria e que entende tudo o que está lá escrito quando tu pegas é super importante aprender e saber ver gótulos é pegar-se num pacote e se a tua avó não compreender metade das coisas que estão ali não vais lá para casa não é comida comida de verdade é tudo o que a tua avó usaria é tudo aquilo que a tua avó usou então a vossa dieta é uma dieta mediterrânica é é mas também coisas biológicas ou mais olha em relação ao biológico eu mediterrânica mas com pá raramente comemos grãos grãos cereais grains do inglês raramente comemos se comermos será exceções será sem glúten raramente comemos alimentos com glúten só aí já é uma grande ajuda super isso é uma grande ajuda laticínios também não comemos já retiro muitos alimentos que não prestam para nada é mas atenção quem está a ouvir o pessoal que vai comprar comida sem glúten há muita junk food sem glúten pode ser às vezes pior de comida com glúten portanto por isso é que é importante saber ler e vou dizer sinceramente uma das maiores aprendizagens que fiz foi quando eu percebi que os alimentos que nós comemos estão a comunicar diretamente com as nossas células e é importante que as pessoas tenham consciência disso não é realmente indiferente eu comer brócolos ou eu comer um prato de massa não é indiferente portanto tem propriedades nutricionais diferentes tanto um como um outro alimento e temos que pensar o que é que eu quero para o meu futuro eu quero um alimento que vai nutrir as minhas células ou quero um alimento que vai inflamar as minhas células que possivelmente vai satisfazer um apetite naquele momento mas depois vai me trazer a consequência de um prato laticínios também é uma coisa que nós não e a partir do momento que tu consegues entender que os alimentos que estás a consumir vão interagir com as tuas células e vão interferir em diferentes processos bioquímicos de diferentes maneiras e sinalizar diferentes processos inflamatórios e ativar ou desregular determinados géneros isto é complexo é muito complexo mas tu ganhas outro nível de consciência e como é que é levar isto mais a sério levas mais a sério mas de uma forma leve sim não somos fundamentalistas imagina tu convidas-nos para ir a tua casa a jantar nós vamos comer o que tens nós vamos comer aquilo que tu nos puseres na mesa se fizer aniversário comem o bolo exato completamente Hugo nós viemos agora de Londres e o Pedro então foi aniversário do Pedro nós encontramos lá uma pastelaria enchemos ali escolhemos coisas típicas de lugar e obviamente comemos pontualmente são coisas pontuais não somos fundamentalistas é a exceção hoje em dia a exceção da maior parte das pessoas é uma exceção alargada é uma exceção quase diária e isso é que é preciso de cuidado é mas por norma é glúten e laticínios não faz parte do nosso menu olhem eu vou-vos convidar agora para terminarmos este podcast e gravarmos outro a seguir pode ser sobre os vossos projetos conjuntos e pessoais portanto caros ouvintes até à próxima acompanhem este casal no próximo episódio adeus adeus